Fala meus queridos, fala minhas queridas, vamos arrumar o bigode aqui? Tudo certo com vocês? Vídeo raiz sem edição, a cama daquele jeito, a gambiarra do Chroma Key aqui do lado, cueca no varal, cabelinho do Rock Lee Então vamos daquele jeito pra trocar uma ideia sobre os playoffs da Contenders que vão rolar agora dia 25 e dia 26 de agosto A partir das 6 horas da tarde no twitch.tv.overwatchcontenders.br, na verdade, tá escrito aqui embaixo na descrição o link E também no outro final de semana, as semifinais e finais Primeira coisa, quero saber de vocês os predicts, as previsões aqui nos comentários Coloca lá, BGH e PEN vai dar tanto, Looking for Org Predators vai dar tanto, BD e Revolts vai dar tanto Enfim, joga ali os seus predicts e sura os breakdowns E eu quero saber pra gente trocar essa ideia também, ver pra que lado que tá aí na torcida E vamos aos fatos Primeira coisa, patch 1.26 Muito foi falado, né, houve um burburinho de meu Deus Vai melhorar o patch, vai piorar, não sei jogar de Hammond, essa loucura, como que ele vai ser utilizado É Hammond com D.Va, é Hammond na Golds, é Hammond com Winston, é Hammond com Hammond Tava essa loucura Agora, já começaram a despontar algumas noções de metas gerais Na Europa, eles estão usando bacon mesmo, é carne, é tanque, é uma loucura Bastante Golds, né, que são essas composições de 3x3, onde você tem velocidade do lúcio e vai pra cima de todo mundo Enquanto que nos Estados Unidos, tá virando o rancho da farofa Na contenders ali, mais NA, o pessoal tá utilizando bastante sombra, bastante domeface Estão utilizando Hammond com D.Va, Hammond com Winston, sendo que Hammond com D.Va ficou a variação mais Interessante, né, mas é muito dive, é muita agressividade Troca no momento correto, quem quiser alguma coisa, pega Porque muitas vezes você tinha antes a questão de, ah, eu preciso de um Zenyatta no time Porque o Zenyatta pra dive vai marcar e o Zenyatta precisa estar lá E as vezes você nem tinha um jogador muito bom de Zenyatta, ou você queria ter um pouco mais de cura de Ana Mas era um pouco inviável também E agora as coisas parecem estar um pouco mais abertas, segundo a lógica do NA, né, da América do Norte Onde você quer mais cura de Ana, vai com Ana Você quer uma Ana pra colocar pra dormir o Wrecking Ball adversário Ou então pra você conseguir se virar melhor num dive, sei lá Vai de Ana, quer uma Ana pra tirar a cura inicial da Golds quando eles verem pra cima Pega a Ana, sabe, então ficou um negócio um pouco mais aberto e isso é muito legal O que vai refletir isso na região sul-americana? Na humilde opinião deste caster que vos fala Eu acho que vai sim ter bastante Hammond E eu acho que as coisas vão virar mais pro lado NA Mais pro lado de dive, pro lado de mobilidade, pro lado de sombra Por quê? Os estilos dos times que a gente tem por aqui são mais próximos disso Talvez a Pain goste de utilizar algo mais europeu, etc, com mais tanks Mas eu imagino que realmente as coisas vão virar pra esse lado de mais dive E também a ideia inicial do Hammond era essa Aquela composição onde você tem Sombra, Pharah, Famercy, Sombra, Lúcio, Hammond e Diva Não que ela não tenha sido concebida antes, mas essa comp um pouco mais lenta Com um pouquinho mais de pouco no Hammond Onde você joga o Hammond na galera, a Pharah acertando de cima e a Sombra dando informação e finalizando o kill Não é tão nova, né? Então eu imagino que a coisa surja mais pra esse lado de dive, mobilidade, etc Outra composição que pode aparecer bastante As composições, as maneiras de jogo que a Coreia utilizou na Copa do Mundo com o Hammond Porque na Copa do Mundo o Hammond coreano foi quase que exclusivamente utilizado em pontos de controle E contra a Goats da Finlândia, né? Então contra essa presença alta de tanks Onde você tem o Hammond dando disrupt em todo mundo, né? Tirando todo mundo de posição, enchendo o saco lá É uma Tracer que vira uma bolinha de gude e cai em cima da sua cabeça Praticamente te matando sozinho Ele controla bem Mercy, controla bem Zenyatta, enfim Eu acho que vai aparecer E eu acho que vai ser levado pra esse lado de mobilidade Finalmente, vou dar uma pincelada muito rápida Porque os argumentos completos, claro, ficam pra amanhã na Contenders Mas BGH e PEN, vejo o BGH mais preparado Acho que com sinergia melhor Deve ter se adaptado melhor ao meta Ainda vejo alguns problemas um pouco de coordenação nos tanks da PEN Eu acho que sobram algumas brechas em vários momentos E não vejo a mesma confiança até nas escolhas de composição recentes que a PEN teve Do que nas escolhas da BGH Então eu acho que a BGH é a favorita do confronto Black Dragons e Revolts O confronto pra mim mais difícil das quartas de final Black Dragons vem numa certa... Não é crise, né? Não é crise Mas é aquela fase ali, perderam da Predators A Predators jogou bem, claro Mas a Black Dragons ainda continua um pouco inconsistente na minha visão Então eles vão ter que jogar o topo do jogo deles Principalmente Perlick e Delevini E vão ter que dar um jeito de encarnar o capeta no dia E, enfim, fazer o jogo da vida ali Ainda assim eles tem o Wally e o Pizza Lovers São dois incríveis suportes que podem jogar de Lúcio Merce A composição de Lúcio Merce e Fara ainda pode funcionar mesmo com o Hammond Então vamos ficar de olho se eles vão usar isso E o próprio Vetter, né, cara? É uma ótima diva Protege muito bem Tem uma noção de jogo incrível Então eis os pontos fortes da BD Já do lado da Revolts Eles estão numa crescente muito grande O Edgas entrou como uma luva no time Então a coisa tá fluindo muito bem Eu não acho que os suportes tenham ali o mesmo nível de experiência mesmo Do que os da BD Mas ainda assim estão numa crescente muito boa Estão jogando certinho Estão jogando bonito Estão conseguindo vitória E eu acho que o lado principalmente moral, mental Está a favor da Revolts do que a favor da BD Então é o confronto mais difícil Eu ainda acho que a BD possa se dar melhor por experiência Mas vai ser difícil Vai ser pegado com certeza Próximo confronto Looking for Org contra Predators A Predators jogou bem na última série Mas a Looking for Org tá excepcionalmente bem Estão conseguindo O Lowlife tá jogando muito O Surge tá melhorando O Mate que começou O Mate não, né? Eu tive entrevista com o cara esses dias Inclusive tá no canal aí É Mate mesmo O Mate que começou daquele jeito Melhorou bastante Então eu acho que se ele estiver ainda Mais efetivo na sua tank play ali As coisas vão melhorar bastante Então eu vejo a Looking for Org Levando esse jogo com uma certa facilidade Não acho que a Predators consiga Mesmo o Ampant Rhydle jogando melhor Do que o Mate recentemente Eu ainda vejo a Looking for Org sendo mais efetiva Não sei se o Ping vai influenciar tanto Mas opiniões Eu ainda vejo eles na frente Em sinergia, em qualidade E em tudo mais E por último Teremos o Suros contra a Breakdown É difícil, né? É difícil A Breakdown foi uma grata surpresa Na Trials Aqui na Contenders também Na fase de grupos Se classificou para os playoffs E eu acho que até a mentalidade dos jogadores Já fica naquela de Meu, tá ótimo Primeira Contenders Chegamos no cenário Estamos aqui Claro que eles querem vencer Claro que eles querem chegar à frente Mas no fundo Fica aquela coisa de Meu, fizemos o nosso Fizemos a nossa parte Então pegamos uma das maiores pedreiras Do campeonato A Suros eu imagino Que não jogue com o X-Ravid Que jogue com o Isavend Como foi postado recentemente aí Para quem acompanha o Discord Do competitivo lá e tal Mas ainda assim É uma dupla de DPS incrível Com muita abraçada Eu estava até falando com o pessoal Meu, os caras São muito bons Muitas vezes Fazem uma diferença incrível Na briga O DDX é muito bom O Kaisaku está jogando dele Está jogando bem Não sei como é que vai ficar A questão do Lúcio ali Na época antiga Você tinha o Lúcio próprio Agora não sei Acho que deve ser o Kaisaku Que faça Mas se é que eles vão utilizar também Só que o estilo muito de jogo Dessas composições Que podem surgir com o Hammond Se encaixa melhor Na minha opinião Na Suros Do que na Breakdown A Breakdown é responsiva Como é que você vai jogar De Wrecking Ball Responsivamente É um pouco mais difícil Fazer isso Eu acho que até que a Suros Vai continuar no Winston D.Iva Não sei se Ryan Zara Mas ainda assim No Winston D.Iva Defende atrás Lida com o Wrecking Ball Depois vai Ainda assim A experiência Acho que a qualidade Do grupo geral Ainda pende Para a Suros Significa que a Breakdown Não vai ganhar Muito pelo contrário Eu acho que o jogo deles Inclusive Esse jogo Tem a tendência De ser o segundo Mais disputado Das quartas de final Justamente porque A Breakdown Tem aquele estilo De jogar junto A 1 e 9 e 8 Curando todo mundo Eles jogam meio que Em cluster ali Todo mundo Dando a mão E eles vão Para o abraço coletivo Isso é muito legal Isso funciona muito bem Para eles Quando o Ryzen 7 Entrou De Mercy E eles quiseram Tomar a frente Vai o Keith sozinho Não sei o que Não deu certo Não deu certo Entendeu Então eu acho que É o estilo de jogo Que eles tem que manter Se defende atrás Força o engage dos caras Responde Eles sempre se deram bem assim O Keith sempre se deu bem Vendo as oportunidades E fazendo dele Da Agostinho Sempre se deu bem Estando atrás Protegendo E depois indo para cima Acho que é isso Que a Breakdown tem que focar Se eles fizerem isso bem E conseguirem lidar Com a pressão de backline Tão alta que a Isurus tem Talvez uma das mais altas Da Contenders Tem chance Agora será que vão ter Cabeça e experiência Para fazer isso Num playoff Não sei Então por isso que eu acho Que pesa bastante Para o lado da Isurus Meu cabelinho está quase desarrumado Mas deu para falar rapidamente Sobre os jogos E dar essa pincelada no meta Eu quero saber de você Mais uma vez Coloca no comentário Larga de ser folgado ou folgada Escreve aí Acho que vai ser isso Acho que vai ser aquilo Beleza? Para a gente trocar uma ideia saudável Claro E ter esse debate Do meta E também dos possíveis resultados E é óbvio Espero todo mundo Na Contenders Amanhã Já que esse vídeo está saindo hoje A partir das 6 horas Da tarde Se você perder Vai cair uma Symmetra One Trick Na sua Ranked E você vai perder 5 Rankeds seguidas Não fui eu que disse Falaram aí Tá? Informações Sem confirmação ainda Eu acho Mas enfim É isso Muito obrigado Você que acompanhou até aqui Espero você na Contenders Vai tá foda Grande abraço Até mais Tchau 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 Tchau